No momento que eu tô gravando esse vídeo, o Cristiano Ronaldo ainda não decidiu o seu futuro. Mas é fato que ele já anunciou que sim, quer sair do Manchester pra tentar ir pra um time que vá disputar a Liga dos Campeões. Só que no experimento de hoje a gente vai muito além disso. Vamos ver o Robozão aos seus 37 anos de idade, saindo do Manchester United e indo para o pior time do PES 2021, barra eFootball 2022. O que será que vai acontecer? Será que mesmo o veterano Cristiano Ronaldo bata o recorde de gols da história do futebol? Ou de repente ele não jogue nada e acabe com sua carreira indo para o pior time do PES? Vamos lá pra dentro, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora lá! E como a gente vai fazer isso? Já estamos aqui no menu com o Manchester United. O líder Cristiano Ronaldo ainda é dos diabos vermelhos, pelo menos no momento que eu tô gravando. E olha os dados dele. O cara tá com 37 anos, 93 de over, tem muitas habilidades ainda pra cumprir, mas pela idade, olha só como ele tá caindo em overall. E o mais curioso que já apareceu sim, mano. Olha só, uma notícia que ele pode ir pro Leicester City. Um fato é que na primeira janela a gente não consegue pedir emprego, a gente vai ter que simular até o meio da próxima temporada. Olha só o que aparece. Janela tá fechada, mas já apareceu uma oferta pra ele, ó, do Wolverhampton. Porém não, né? Tem que ser o pior time, ou pelo menos a pior liga. Ele segue jogando esse início aí da temporada no Manchester e apareceu mais uma oferta. Dessa vez pra voltar pro time que ele mais brilhou em toda a sua história, o Real Madrid. O Messi foi eleito bola de ouro e o prêmio The Best. Mas será que o Cristiano, nesse pior time, conquista essa parada também? E agora sim, abriu a janela e nessa a gente conquista aí uma vaga em outro time. Ou será que os caras não vão querer pagar o salário do Cristiano? Olha só um detalhe, o Cristiano jogou 25 partidas aí no Manchester United, antes de sair ele meteu 16 gols e deu uma assistência. Nada mal pra um cara de 37 anos, né? O robôzão realmente é demais. E encontramos o pior time do PES e Futebol, cara. O Vados é o único clube até agora que a gente achou aqui que possui apenas uma estrela e eles jogam no Campeonato Suíço. E tá aí, cara. O ano tá errado, mas é o último, a última temporada da carreira do Cristiano Ronaldo. E ele tá assinando com o Vados, o pior time do PES e Futebol com apenas uma estrela. Esse campeonato aí, ó, mano, é muito louco. Olha só a quantidade mínima de times que possui e o Basel é o mais conhecido de todos. O Young Boys também participa de vez em quando aí da Liga dos Campeões. Não sei se vai ser a última temporada dele, mas possivelmente ele não vai querer jogar nunca mais, né? E ele tá lá no ataque e olha só como o nosso time é fraco, mano. Tem um zagueiro abaixo de 60 de over e o banco de reservas quase que todo tem menos que 60 também. Time que é garantido ser rebaixado todas as temporadas no Campeonato Suíço com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo já é diferente. Primeira rodada 3x1 e vamos ver se realmente ele vai querer continuar a carreira. Olha que louco, ele meteu o hat-trick, véi, no primeiro jogo. O insano Cristiano Ronaldo pode se tornar melhor do mundo no pior time do mundo. Aí tem o anúncio da bola de ouro, mas o Cristiano acabou de chegar, né? E o Messi leva de novo. O time eliminado aí na Copa da Suíça, quartas de final, perdemos pro time do Sorvete, que eu tava lendo Sorvete. Agora o Cristiano, 7 jogos, 5 gols, 1 assistência. Ele meteu o hat-trick na estreia, mas depois parece que desanimou do time, né? E o time também não ajuda ele. Me parece que são 4 turnos aí no Campeonato Suíço. A gente perde agora na 12ª rodada pro Basel. São 10 equipes e a gente tá na 4ª posição. Não tá muito ruim, né? Pra ser o pior time do jogo, era pra gente tá disparado na lanterna. O Cristiano tá fazendo a diferença. Tem 7 gols em 12 jogos e 4 assistências. Com uma excelente média até, mano, 6.2. Tem anúncio aí do prêmio The Best. De novo o Messi leva, véi. Tá complicado pro robozão. Nesse momento abre mais uma janela de transferências. Tem boatos de saída. Olha só, ele anunciou, mano. Essa é a última temporada da carreira. Portanto, não será possível fazer um pedido de transferência. E não é a gente que pede, mano. Automaticamente, o jogo já coloca o Cristiano pra se aposentar aqui no Vados. Tá tão danada a situação que na 23ª rodada a gente chegou à lanterna disparada. Pela primeira vez, ele tá com uma média abaixo de meio gol por partida. Já completou 38 anos de idade. Tá com essa cara fechada aí. Mas será que ele tá na artilharia? Tá brigando por ela. Aí tem 8 gols. O Cristiano, mas olha só esse Insame do Young Boys. 15 gols marcados. Disparou ali a 7. Vamos ver se o Cristiano chega e que ele seja anunciado aí como o craque do torneio. Mesmo jogando no pior time. O time tá numa braba na lanterna disparada. E o Cristiano tá 3 jogos seguidos no banco de reservas. Não dá pra entender esse treinador também. E sim, são 4 turnos. A gente já é disparado, rebaixado. O Cristiano vai cair pra série B. E será que ainda vai ser anunciado melhor? O que fim da carreira espera o robozão, mano? Seguimos. Última rodada. Acabou 10 pontos abaixo. Cristiano começou atropelando. Levando Vados até a liderança. Mas depois a inteligência artificial do jogo. Simplesmente começou a deixar ele no banco de reservas. Ele fez 31 jogos somados com a Copa da Suíça. Que a gente perdeu nas quartas. E aí no campeonato suíço. 15 gols marcados em 31 jogos. 5 assistências. Esse foi o fim da carreira dele. No pior time do PES e Futebol. Agora os dados. Ele pelo menos tá no time da temporada. Ao lado do artilheiro Samé. E maneiro, hein? Tá na seleção mundial também. Apesar de ser o seu último jogo aí como profissional. Ele tá na seleção dos 11 melhores do mundo. Será que leva uma bola de ouro ainda do nada? Inclusive no desafio da seleção do mundo. O Cristiano já perdeu um pouco de over. Mas é atualmente o jogador com maior overall, cara. Empatado com o Messi que ficou no banco de reservas. Time The Best Seleção. Seleção do mundo vence o Chelsea por 1x0. E o Cristiano não fez o gol. E sim, mano. Chegamos a partida de homenagem. Vai ser um jogo contra o Young Boys. É a despedida dele do futebol. Vamos ver o que acontece após isso. É, mesmo no pior do planeta, o Cristiano tem sua despedida. Porém, não deram a número 7 pro Robozão. A gente também foi burro. Esqueceu de pedir. Ele tá com a número 15. Tá tristonho aí. Vai pro gramado e pensando. O que que eu fui fazer com a minha carreira? Escolhendo jogar no pior time do mundo. Tá o Robozão aí no aquecimento. Antes da partida rolar. Olha que estádio maneiro aqui na Suíça. Um estádio modesto pro melhor jogador do mundo, talvez. Outra bola. Só lança. Só lança o pai. Papai Cris na velocidade. Posição legal. Já chegou pro abate. Vai dar no corte. Passou da marcação. Limpou. Preparou. Mandou. Redir. Cristiano Ronaldo. É gol na partida de despedida do futebol. Robozão não poderia passar em branco. Ele vai lá e faz. Vamos ver o que vai acontecer aí. Na despedida, nas cutscenes, se vai ter alguma coisa diferente. Aí o Robô passando. Só manda. Isso. Na velocidade. Papai Cris já chegou na linha de fundo. Marcação tá ali. Ele ganha. Ele pede um pênalti. Segue o lance com o Vados. Cristiano preparou. Na canhota também. O maluco meteu o pezão ali. Tirou o nosso segundo gol. Mais uma bola. Papai Cris toma do companheiro. E sofre a falta. É falta pro Robozão bater se não for ele, mano. Aí é muito fora da realidade. Deixa outro cara bater uma falta dessa. Vamos ver. Cristiano nela. Vai, Papai Cris. Vai, Papai Cris. Caprichou. Bateu. Rede. Cristiano em cobrança de falta. É gol do Vados. 2 a 0. Papai Cris. Vamos lá, Cristiano. Já rebaixado aí pra Série B Suíça. Mas fazendo sua despedida no melhor estilo. Quem sabe com o hat-trick. É isso aí. Gol do Vados. Cristiano Ronaldo. Hat-trick. Vai acabar aí. Fim de papo. Olha a cutscene. Eu quero ver se vai aparecer alguma mensagem sobre o rebaixamento aí do Cristiano. Ficando no pior time do mundo. Na última posição do pior campeonato, talvez aí, do futebol europeu. Vamos lá, os jogadores todos abraçando. Goleiro, zagueiro, todo mundo ali quer aparecer nessa cena inédita do Cristiano se despedindo dos gramados. Ele chega ali também. Os repórteres, aparentemente, o estádio, né? O estádio modesto. Mas a cutscene não muda. E ele não comenta. Ele tinha que comentar, tipo, alguma parada sobre o caso de ser rebaixado, né? Pra ficar mais realista e tal. E eu dei mole só não ter colocado a camisa 7 pra ele ter ficado com a 15. Mas tá aí. Cristiano se aposentou sendo o MVP. O melhor em campo com nota 8. Agora tem os créditos aparecendo na tela. Sempre mostrando a trajetória do jogador, né? E mostrando aí os gols, assistências, tudo. E os times que ele jogou. Agora voltando pro menu, ó. Estamos aí, ó. Ele tá agradecendo. Acabou em um piscar de olhos a carreira. Torcida triste aqui embaixo também a notícia. Com a saída de Cristiano Ronaldo após confirmação da aposentadoria. E o botão de avançar, ó. Tá apagado. A gente não consegue avançar aí pra ver o que acontece na sequência. Mas o detalhe é que a gente terminou a carreira no pior time do mundo. Na lanterna. Sendo rebaixado. Ridicularizado. E, mano, tinha que ter alguma coisa sobre isso, né, Konami? Vamos ter um pouquinho mais de vontade pra fazer as coisas. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima!